Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no GTA Sandras Para continuar a nossa série, então vamos começar já a missão Vamos ver aqui como é que está a Grove, nossa velho, olha o tiozinho ladrão de novo Quer aparecer em todo o vídeo já, eu matei ele no outro vídeo, já renasceu, quer morrer de novo, não é o desgraçado? Olha que bug gente, eu matei ele, nossa depois ele caiu morto para fora Esse cara que aparece em todos os vídeos, tá, vamos para a missão Deixa eu pausar aqui a voz Hey, você tem que ser real Man, ninguém me engançou a **** de hoods Eu não I do All they do é selvagem e rua o lugar No Crack ever made a gang type Oh, no, cara Sup, y'all Wassup, CJ What's Crack? Man, all they care about is smoking and money You can't knock the homies' hustle, sweet We and Mark Zay Sosa They idiots trying to beat business Yeah, but they down with us, man All they down with is money CJ, go down there and show these fools you mean business These chunks from the bars are sweating to homie Go put pressure on it. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Yeah, you're right. So you and Ryder gon' handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We got to keep our focus. We need some backup. You seem beat up. Nah, but him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah. Yeah, those bass-langers are going to be sorry now. Hey, beat up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Yeah, you try to get any of these crackheads to help you out. What if your family's ain't up on you? Apart from smoke, sweet. And you know yours true. Rose Street don't bang no more. Yeah, just get blown. Michelle. Get on the floor! Hey, slow down, fool. You don't even know what store it is. Whatever, man. This that jail. This it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ. The fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here for you to be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? The only thing Bear give a fuck about it smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. Man. This shit's fucked up. I see what you mean now, man. The crack can do that to Big Bear, turn him into a bass slave. The average motherfucker ain't got a change. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us, then. Let's just cruise through the hood and find somebody selling. Well, guys, as you can see, no Samp, there's a model of the guy that's magring, that we saw Big Bear, but there's two models. There's the fat and the fat and the fat. And so I didn't understand why. Now I understand. He was a fat, but he was a cracker. He was the same way, he was a magricelo. So he continued working for that guy, because that guy sustent his vício in his drogue. And by the way it was to understand, that guy, the Big Bear, that's not a big guy, was a fat guy, but now it's because the drogue consumed him. And he's consuming all the members of the Grove also. So we have to clean the place of the drogue. Or to kill the drogue. Someone is sending him to one of the homes. Hey, what's happening now? Vendidroga pro demônio, filho da puta. Pra que pegar o bastão, cara? Eu já tenho uma 12, uma metralhadora Mas de boa, vamos lá então Tudo bem, homer, todo mundo na caixa não tem balas ou pães Ei, vamos lá, cara, eu pensei que nós estávamos banhados Não, 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 não Entra nesse carro que eu vou roubar aqui Porque é muito lento, meu Esse Rider dele é muito lento, velho Os NPCs são muito burros Dá licença Vou pela calçada mesmo Vamos bater aqui nos balas agora Mas eu vou de taco de beisebol mesmo Pra ser chileira, vamos lá Mano, você pode sentir uma caixa de malas Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse cuzão agora Foda-se o caralho, essas putas Ah, essa cadela, vem cá então Ah, não, vamos, vamos na paulada Cuzão da porra Ó, estão me batendo também, velho Até que eles não são tão boosts, esses NPCs Eu não estou afim de me defender também Eu só vim aqui pra dar uma zoada mesmo Senão eu não quis jogar direitinho Vamos bater aqui, só vai me hit nesses caras Que já estão tudo drogados, né Que a gente já mata Aqui tem uma puta também que está apagando uma gulosa aqui no canto Pensa que eu não vi, né Agora o Ryder quase me bugou ali na parede Outra puta aqui Essa aqui é One Hit também Toda drogada Vamos sair e voltar pra nossa casa agora Vamos lá, Ryder Entra aí no carro Isso que é engraçado, cara Eles matam só uns drogados E já acham que vão mudar Toda hierarquia do local, né Mas, sei lá, o CJ é foda, então ele vai conseguir sim Ó, aqui tem uns drogadão da Grover ali Dando uma cheirada no carro, ó Vendo se acha droga no carro Vamos pra próxima missão aqui já Pra não ficar muito longo o vídeo Vamos lá Drive-thru Respeito tem que ser ganhado, sweet Justo como o dinheiro Então, o que você está dizendo? Você não respeita-me? O que eu estou dizendo é Respira-me, nigga Eu estou comendo Ah, mano Mano, eu não posso viver com um bolo alone Eu sei, eu tento essa coisa Carl, você parece um pouco quente, mano Você tem que ficar comendo, mano É, eu posso comer O que você está tentando comer? O que é um taco? Tacos, de novo? Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Mano, eu não quero nenhum pelo Carl, você está droga E o smoke parece que ele vai passar É sempre eu que dirijo isso aqui, meu Deus Ó, agora eu vou começar o diálogo louco de novo Sempre tem esse diálogo Acabou Acabou Já logo, será? Acho que agora acabou Podemos entrar na missão Sabre Verde Falaram que foi um veículo sabre verde, né? O switch disse Mas o smoke estava defendendo, falando que não Que as pessoas falam qualquer coisa Ei, eu vou pegar o número 9 Fato Dê-me o número 9, só como ele Deixa eu pegar o número 6 com o externo Eu vou ter dois números 9 Um número 9 grande Um número 6 com o externo Um número 7 Um número 45 Um com cheiro E um... Desculpa, mano Você sabe que eu tenho que saber sobre minha mãe Eu sei, CJ Eu sei Eu estou tentando não pensar sobre ela Eu não sabia que ela estava morto até tudo É, certo, certo, certo Vamos comer Ei, não temos gente aqui? Nós estamos ficando aqui? Nós estamos ficando com essas coisas Eu não me enganço com essas coisas Eu não me enganço com essas coisas Como você Eu não me enganço de uma coisa Eu nunca me enganço de uma coisa Ah, cê Uma coisa Uma coisa Passa, meu filho Ei, ei, olha Kilo Tray no chão Você está me engançando Você é James Tô que a gente está indo para a torre Estou indo para a volta Tente que encontre A gente tem que pegar Tente que pegar Se não a gente se derrubar Vamos buscar a gente Por que você não tem que pegar Você não tem que pegar Você não vai pegar Você não vai pegar Você não vai pegar Com você Você não vai pegar Eu tento me prender... Tá difícil explodir o carro deles em... Ah, agora foi! Aí! Sai da frente polícia! Não tem problema, cara! E aí, cara? Vamos tentar isso de novo! Tô indo pra ele. Ok, eu estou aqui. A polícia aqui é muito burra, pessoal. Sério. Eu acho muito tosca a inteligência artificial dela, mas... Claro, né? O jogo é antigo, então tá beleza. E é por isso que você me ama, garoto. Isso é o que eu quero crescer. Diga o que, Smoke? Tudo que você conseguiu fazer foi comer minha foda. Sim, estava ficando frio. Vocês estão vindo para uma cerveja? Não, garoto. Eu preciso voltar ao CRIB. CJ, dê-me uma corrida. Ok, Smoke, vamos lá. Vejo vocês mais tarde. Tem que levar a Princesa Smoke pra casa agora porque... Ela é muito gorda e não pode caminhar, né? Foda esse cara, velho. E a polícia continua a tratar da gente ainda. O que estava com você lá atrás, Smoke? Mano, se você puder comer sua foda, enquanto todo mundo está perdendo isso, e se afastar você, você está direto, hein? O que? Nada, nada. É só importante. Ei, Smoke, me diga por que você mudou a terra. Isso é dinheiro pra minha irmã? Eu quero dizer, é um bom lugar e tudo. O carro está no meu coração, velho. É onde os meus filhos estão. Ok, velho. Obrigado, cara. Eu gostaria de pensar assim. Ele não quer dizer, CJ. Ele ainda está realmente com a sua mãe, mano. Aqui, dê-me um pouco de Smoke, Smoke. E relaxa, homem. Agora acabou. Não tem mais polícia atrás de mim. E eu ganhei uma moto da polícia ainda, né, pessoal? Bah, vou pegar essa motinha. Tô ligado que ela é um pouquinho rápida, então... Vou deixar na garagem já. Huê! Assim que se acaba a missão com estilo, viu? Acabando a missão, despiça a polícia e ainda ganhei uma motinha deles. Esse carro, filho da puta, quase fez ok na moto. Então é isso daí, pessoal. Só vou guardar aqui a moto na garagem. Adquirimos o nosso primeiro brinquedo aqui. Essa motinha é bem rápida. A gente tem o telefone. Pra gente ver o diálogo. Ei, CJ, é lindo. Oi, o que é? Se você não respeita seu corpo, ninguém vai respeitar você. Você é muito frio, CJ. Você precisa pegar algumas motinhas. Se eu quiser desligar, eu vou comprar uma hora para o que? Apenas olhando para você, homem. É tudo show e respeito, você sabe. Eu acho. Esse é o Jim. Eu vou para alguns blocos fora da grova. Vá ver se você for uma physique gangsta. Eu vou escopar. Até mais, cara. Eu vou fazer a série, então. Assim, postar uns videozinhos. Até ele ficar forte 100%. O que eu acho que não é muito demorado. Acho que vai demorar. Vai dar, no máximo, 6 vídeos para ele ficar forte. Sei lá. Então, vocês que sabem. Se curtirem essa ideia aí, avisem. Beleza? Que dê um intercalo com a série aqui. Daí tipo, posto um episódio por semana da série. E um episódio do CJ na academia. Então, avisa nos comentários aí que vocês acharam dessa ideia. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se gostaram, então, não esqueça de avaliar ele, dando joinha, favoritando ele também. E caso vocês não estejam inscritos no canal. Alguns de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beleza? Para receber um feedback legal. Assim que eu postar vídeo, vocês vão receber aí na home do YouTube. Não se esqueçam também de participar do sorteio que está tendo de GTA V. E de um The Last of Us. O link do vídeo que explica direitinho como devem fazer, né? As etapas que devem fazer. Para poderem participar do sorteio. Está na descrição desse vídeo aqui. Então, é só vocês assistirem ele inteiro. Para entenderem, né? Tudo direitinho. E eu também vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, o link da extensão. Beleza? Do canal. Para vocês baixarem para o navegador de vocês. Como é que funciona essa extensão, pessoal? É tipo um íconezinho que fica no cantinho direito do navegador. Beleza? Tanto... Quando tu instala ele, já vai para o Google Chrome e para o Mozilla. Daí sempre que aparece um vídeo novo mesmo no canal. Tipo, vai ficar o desenho do meu Pzinho lá, né? Beleza? Navegador. E daí vai aparecer um. Daí quando aparecer um, vocês clicam. E daí vai aparecer o vídeo que eu recém botei no YouTube. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Valeu. Falou. Um grande abraço. Até mais. E larga esse cigarro, seu drogado do caralho. Fui!